A Prefeitura de Santa Helena tem trabalhado a todo vapor. Estamos aqui no centro da cidade, onde acompanhamos a equipe da Prefeitura fazendo uma operação tapa-buraco. Agora, veja só o material que está sendo usado aqui nesta via que é de asfalto. Olha o que a Prefeitura está colocando aqui. Terra pura. Isso aqui é terra pura que a Prefeitura está colocando nos buracos aqui na rua que é de asfalto. E, na verdade, a Prefeitura deveria fazer uma recapagem nesses buracos aqui com asfalto. Mas, na verdade, a Prefeitura está colocando terra pura aqui onde era para ser colocado o asfalto. Isso aqui vai, com certeza, quando chover, virar um lamaçal e, quando secar, vai virar um poeiral aqui para perturbar a vida dos moradores aqui desta rua. A nossa amiga até que abriu a porta ali. E se preparem, viu, que se preparem, senhora, que a poeira, com certeza, vai atingir vocês mais tarde, viu, a poeira aqui, né? Olha só, terra pura onde era para ser colocado pelo menos um cimento, né, ou então uma camada asfalto que o Prefeito está mandando colocar terra pura. Esse é mais um trabalho da Prefeitura, da Administração, mais um trabalho com a marca Udotozão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto